A emoção de familiares e amigos das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Greve dos rodoviários dificulta transporte de ônibus na capital. Chuva e vento exigiram superação dos atletas que participaram da décima edição da travessia Torres Tramandaí. Um ano depois da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, a investigação sobre responsabilidade dos entes públicos do incêndio na Boate Kiss ainda provoca discussões e gera desconforto entre familiares das vítimas. A atuação da Polícia Civil, Justiça, Advogados e Procuradoria do Ministério Público no caso Kiss também fez parte do primeiro Congresso Internacional. Novos Caminhos à Vida em Transformação. Os familiares estão descontentes com a situação de que todos os agentes públicos foram eximidos dessa situação. Um dos advogados da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria ainda questiona como a Kiss estava funcionando sem todos os documentos necessários. Como a Boate abrir e começar a funcionar no município de Santa Maria, ela depende de cinco ou seis licenças e alvarás prévios. Eles já estavam funcionando há mais de seis meses, quando foram pela primeira vez na Prefeitura para buscar os documentos, para saber o que precisava para abrir. O delegado regional de Santa Maria, Marcelo Arigoni, foi saudado pelos familiares no Congresso. Não nos cabe criticar as outras instituições que têm a sua discricionalidade dentro do âmbito jurídico, dentro da análise jurídica que eles devem fazer para movimentar a assentação penal. Então, de parte da Polícia Civil, nós temos aí a sensação de dever cumprido. E aí, quanto a questões de insatisfação, cabe ao Poder Judiciário e ao Ministério Público prestar os esclarecimentos aí que eles entenderem caber. Já o subprocurador de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Marcelo Dornelis, disse que existe discordância jurídica, mas admite rever denúncia caso surjam fatos novos. O Ministério Público está muito claro, pessoal, tem duas razões para essa tragédia. É o fogo e a espuma. E isso nós estamos responsabilizando todos, vamos até o fim. Queremos condenações, prisões daqueles que são responsáveis. Agora, como se criou uma expectativa tremenda e começaram a indiciar pessoas que, na nossa avaliação, analisando pontualmente, folha a folha daquele processo, não tem fatos concretos que passem a responsabilizá-la, nós optamos por fazer isso. Agora, sempre dizendo, e já encerro, que se houver elementos em relação diferente do que nós estamos dizendo, nós vamos atentar, nós vamos olhar com a maior tranquilidade, com a maior transparência e com toda a publicidade. Em Santa Maria, familiares e amigos das vítimas da tragédia se reuniram neste final de semana para discutir novos projetos de lei e o futuro dos jovens que sobreviveram ao incêndio. Um ano depois do incêndio na Boate Kiss, que resultou na morte de 242 jovens, quem mora em Santa Maria e sobreviveu à madrugada de 27 de janeiro, busca justiça e superação. Kellen ficou 78 dias internada no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Aos 20 anos, teve 18% do corpo queimado e parte da perna direita amputada. Ela já retornou à faculdade de terapia ocupacional e até já foi de novo à Boate. Qual é a maior dor que você tem desse dia? Eu acho que é não poder ter tirado as minhas amigas lá de dentro. Isso para ti é muito forte? É. Muito forte. O relato dela aconteceu no primeiro congresso internacional, que tem como tema Novos Caminhos e Vida em Transformação. E as gurias, eu acho que também mandam muita força para a gente, para a gente não desistir. Porque é um dia após o outro, mas é com dores físicas e marcas físicas e dores psicológicas. É muito difícil mesmo. Bárbara conseguiu sair da Boate sem muitas sequelas. Agora, o foco é terminar o curso de odontologia. Depois do incêndio, ela aumentou ainda mais a sua fé. A gente aprende a superar vivendo um dia de cada vez, dando mais valor para as pessoas que estão do nosso lado. Com a fé, principalmente, porque a gente enxergou, mesmo quem não tem uma religião concreta, mas aprendeu a acreditar em Deus, porque só pode ter um propósito muito maior para a gente ter ficado aqui e os nossos amigos não. Branco em frente aos prédios ou bem discreto numa janela de um edifício. Os moradores da cidade querem uma Santa Maria florescida. Pais e mães ainda choram. Os sobreviventes tentam confortá-los e abraçá-los. Um ano depois do incêndio na Boate Kiss, amigos e familiares deixam suas homenagens para os jovens que perderam suas vidas. A gente cresceu juntas e a dor é enorme, a gente sente muito por ela, pela família dela. Ela era uma pessoa muito querida dentro da família, entre as famílias e amigos, todo mundo sente muita falta dela. A Ariolino é de Santa Rosa, perdeu a filha Andressa. Se o senhor pudesse resumir uma palavra, tudo isso, o que o senhor resumiria? Fé e esperança. É só. Encontrar algo positivo diante de um fato tão doloroso. A lei para o funcionamento de casas noturnas mudou e segurança entrou em discussão. Eu não posso admitir que a minha filha e mais de 241 tenha morrido em vão. Não é concebível uma coisa dessas. Isso não foi nem tragédia, isso foi um massacre. Então eu acho que, infelizmente, nós estamos aprendendo a caminhar de novo. E nós estamos ensinando as pessoas também a caminhar. Veja no próximo bloco. Superação marcou a décima edição da travessia Torre Estramandaí, que ocorreu neste final de semana, sob chuva e vento. Tchau. Tchau. Tchau.